A festividade de São Marçal é uma das principais que marca o calendário do Nino e do São Nino do Maranhão. É um momento importante de reencontro dos grupos, o sotaque da ilha, o sotaque de mataca. Acontece no dia 30 de junho, os grupos jogam para a região do Bairro de São Paulo, onde realizam um grande desfile, que se estende desde as primeiras horas do dia 30 e vai até a noite. Então a gente percebe uma profusão de ritmos, um desfile maravilhoso de grupos, com pessoas voluntárias, com o seu ritmo, com as suas penas. Algumas pesquisas apontam que essa festa se iniciou entre os anos 1920 e 1930, com um grupo de comerciantes que passou a contratar o grupo de Rua New Doi para se apresentar ali na região do São Paulo. Com o passar do tempo, essa festa foi em grandes proporções e se tornou essa festa que a gente tem hoje. Essa grande festa, esse bom encontro dos dois, o sotaque de mataca. Mas vale dizer que mesmo antes, pelas últimas décadas do século XIX, das primeiras décadas do século XX, já havia muitos grupos de Buba New Doi em São Luís. Muitos grupos se concentravam ali na região da Madre Deus e muitos grupos também se concentravam na região do interior da Índia. Esses dois espaços eram ligados pelo antigo Caminho Grande. Nas noites de junho, o fluxo de pessoas e de grupos de Buba New Doi pelo Caminho Grande era intenso. Alguns grupos de Buba New Doi pediam autorização do chefe de polícia para brincar no Caminho Grande. Houve determinados períodos da história que a chefatura de polícia passou a proibir a circulação dos grupos pelas ruas da cidade. Então, essa limitação acabou reforçando ainda mais essas festas fora do núcleo urbano, no caso, a festa do João Paulo. E, como eu falei, a festa ao longo do tempo foi nessa proporção grande e se tornou essa grande festa que a gente tem hoje. É, por que eu falei, vem aí.